Música Olá, me chamo Érico Ribas Machado, sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, formado em pedagogia pela mesma universidade, mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina Fundamentos da Pedagogia Social. É uma disciplina que, como vai trabalhar questões teóricas, históricas, poderá servir como suporte para as outras disciplinas no curso. Convido vocês a entrarem, então, nesse novo conhecimento que busca refletir diferentes aspectos dos processos educativos. A nossa disciplina está separada, dividida em três unidades. A primeira unidade vai buscar refletir sobre o conceito de educação social, pedagogia social e trabalho social. A segunda unidade vai buscar discutir a fundamentação epistemológica da pedagogia social. E a terceira buscará refletir a respeito do contexto educacional e social em que surge essa área da pedagogia social na Alemanha e no continente europeu. Mas também a gente vai trazer alguns elementos para poder complementar o processo da aprendizagem com essa disciplina. Lembro a vocês que a nossa disciplina também terá outros recursos. Então, a gente vai ter o e-book, teremos as atividades na plataforma, teremos também essas vídeos-aula e todas vão compor todo o conteúdo que será trabalhado. Então, cada uma vai ter alguns elementos e novidades que vocês poderão estar utilizando para refletir as questões que serão pedidas nas atividades avaliativas também. Então, eu convido a todos a adentrarem nessa nova discussão sobre as perspectivas de educação em diferentes contextos. Sejam bem-vindos. Música 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 Música